Aplausos E eu só espero que Sejas feliz Já que te levaram de mim Fiquei a saber Que uma canção não chega Há muito mais a fazer Pois quem não cuida perde E eu não quis ver Pensei que ao serem do cedo Todas as canções que eu escrevi Tu ficarias para sempre Mas não te dei atenção E deixei-te escapar Por entre os dedos Com os teus segredos E uma história por acabar Ai como ela é bela Bela demais E eu só tenho pena Já não sabia como ela vá Quando dei por mim Alguém viu em ti Algo que eu não vi É tão por ti E eu só espero que Sejas feliz Já que te levaram de mim Fiquei a saber Fiquei a saber Que uma carta não chega Há muito mais a dizer E uma história por acabar E uma história por acabar Como ela é bela Ela é bela Longe da loucura Longe da loucura Sejas feliz E que um dia ainda voltes para mim E que um dia ainda voltes para mim Oh, no, no, no Oh, no, no Yeah E aí E aí Obrigado.